A gente chegou aqui agora na comunidade do Iraque. Eu vim fazer uma visita a Rafael, uma criança de 8 anos. Conheci o Rafael, ele me pedindo um almoço. Então não quero falar sobre mim, eu sou um grande privilegiado, eu já tive tudo na minha vida, todas as oportunidades que alguém possa querer ter. Eu quero falar de Rafael, porque essa realidade é a que importa. Com licença, meu amigo Rafael tá aí? Que bom lhe ver de novo. Eu nunca pensei que o senhor ia vir pra cá. É, vim conhecer. Tu mora com quem aqui? Eu moro com a minha mãe, com meus quatro irmãs. Minha mãe e o meu irmão e meu padrasto pequenininho dormem aqui. Aqui, aqui, onde é que eu e meu irmão dormem. Ele dorme na rede, é? É, eu dormo na rede, ele dorme na cama. Esse aqui é o banheiro. Só isso mesmo. Sei que é uma coisa simples, é porque ainda a gente não tem muita condição, não. Mas aqui por 18 anos o senhor vai ver. Um dia o senhor vai vir aqui, o senhor vai ver essa casa bem boa construída. Vou, vou ver. Eu quero que você confie em mim. Pode falar, vou dar. Eu sou candidato a governador. Já sei já, o senhor tava dizendo que era advogado, mas... Eu sou advogado também, sou professor, você é uma criança muito forte. Obrigado. Eu confio muito em você também. Tá bom. Eu sei que você vai estudar com muita dedicação e eu quero assumir o compromisso com você que se eu me eleger governador, eu vou fazer de tudo, de tudo, pra você ter uma educação cada vez melhor, pra você conseguir ser o que você quiser na sua vida. Porque se você tiver uma educação boa, você chega onde você quiser. Tenho certeza que com oportunidade de futuro eu vou mudar minha realidade. Todo dia eu vou trabalhar pensando em mudar a sua realidade. Meu compromisso vai ser com você, pra mudar a sua vida. Tá bom. E o que eu precisar enfrentar, o que eu precisar falar, o que a gente precisar mudar, o que a gente enxergar que tá errado e são as coisas que dificultam a sua vida, a gente vai enfrentar. Tem muitas coisas que estão erradas e tem que mudar pra certa. Tem que mudar pra certa. Exatamente isso. Pronto, você vai confiar em mim que eu vou fazer isso. Eu quero ser governador pra lutar por você. Eu sei que com estudo eu vou ser o que eu quiser ser. Qual é o seu maior assunto? Ajudar quem precisa. Eu também. A gente vive pra servir. Você é solidário. Obrigado. E é o que eu busco ser também. Sobretudo eu que tenho mais condição do que você. Então eu tenho uma obrigação ainda maior do que a sua, né? É você que não tem condição, tá ajudando. Então eu tenho que ajudar mais, né? Você me inspira e a gente vai se ajudar. Eu como governador vou lhe ajudar e você vai me ajudar estudando. Porque quando você estuda, você me deixa feliz. Tá, obrigada. Eu quero um abraço. Rafael é um exemplo. Um exemplo de força e esperança. É essa esperança que pede uma mudança. E é isso que eu vou entregar. Quando o coração tão jovem, mas já calejado de tanto sonhar, Encontra o coração presente e com disposição para realizar. Paraíba do futuro tem coragem pra mudar.